O Sesc Alagoas está com mais de 500 vagas abertas para um projeto gratuito de esporte. O repórter William Savares é quem explica ao vivo tudo pra gente agora. William, que vagas são essas? Quem pode tentar uma delas é com você. Exatamente, viu Douglas? Uma boa notícia. E a gente vai colher agora todas as informações sobre essas vagas e também sobre esses projetos. Nós vamos conversar com a Girlane Simões, ela que é gerente de lazer do Sesc Alagoas. Girlane, seja muito bem-vinda ao Balanço Geral. Que projeto é esse? Esse é um projeto que o Sesc tem e disponibiliza à comunidade que tem uma renda salarial de até 3 salários mínimos, onde o Sesc tem a prerrogativa de trabalhar em prol dessas pessoas. Essas inscrições, elas vão até quando? As inscrições que já estão abertas, elas vão ser concluídas até o dia 15 de março. Então, as pessoas que se encaixam dentro dos pré-requisitos para poder participar desses projetos, podem vir ao Sesc Poço para os projetos que acontecem no Sesc Poço. Na unidade Guaxuma, para os projetos que acontecem na unidade Guaxuma. Na unidade Sesc Lê, Teotônio Vilela também e na unidade Sesc Arapiraca. Então, todas as vagas são distintas em cada unidade, mas os projetos ocorrem durante todo o ano. Então, eles vão ter início a partir do dia 6 de março e eles se estendem até o final do ano. No caso, começo de dezembro, eles já estão encerrando. E dentro do projeto vão ter aulas sistemáticas de vários esportes. A iniciação esportiva, que abrange todos os esportes, aulas de educação física, badminton, voleibol, handebol, ginástica rítmica também, que tem um projeto específico para esse público. Então, assim, quem tem o interesse, quem quer ocupar tanto o adulto, que também tem vagas para adultos, como para as mulheres que moram no entorno do litoral norte. E as crianças, os pais que têm interesse em ocupar a sua criança com esporte de qualidade, com atividades paralelas ao esporte, educacionais, corre, entra no site do Sesc, www.sescalagoas.com.br, pesquisa pelos editais e vê qual que se encaixa mais à sua realidade. Tem todos os horários, tem os horários das turmas, os horários das faixas etárias das turmas, e você pode se organizar e fazer a sua matrícula. E são muitas vagas, é mais de 500? Mais de 500 vagas distribuídas entre capital e interior, né? Tudo isso para poder trabalhar o esporte, o fortalecimento do esporte, a parte da cidadania, através das aulas esportivas, para todas essas comunidades. Para a gente reforçar, Girlane, as inscrições, ou até quando, e qual é a faixa etária desses estudantes? Cada projeto tem uma faixa etária diferente, porém, tem vagas de 7 anos até 64 anos. É só verificar os editais? Isso mesmo, cada edital tem uma especificidade, pelos nomes dos projetos você já entende quais são as modalidades que vão ser trabalhadas. E até dia 15 de março você pode estar indo nas unidades e fazendo a sua inscrição. Os documentos são os de praxe, identidade, CPF, identidade, né? As crianças precisam de uma declaração de comprovação de matrícula escolar, mas é só você se destinar às unidades, fazer a sua inscrição. E lembrando, todos esses projetos, todas essas aulas vão ser totalmente gratuitas. Muito obrigado, viu, Girlane, pelas informações. Portanto, Douglas, uma boa oportunidade, como foi explicado, mais de 500 vagas. É só acessar o site do Sesc, tem todos os editais e as informações. Eu volto com você.